Qual livro você adaptaria para a tela? Adaptaria Todo Dia, do David Levitan. Talvez nos cinemas, Macunaíma, uma adaptação que a gente já teve para a televisão. Talvez Relato de Um Certo Oriente, do próprio Atum, que é o livro preferido dele. Vida Invisível, de Euridice Gusmão, que é um romance recente da Marta Batalha. Centauro no Jardim, do Moacir Scliff. A Criança Amaldiçoada, da Jackie Rowley, que ela fez no teatro, a peça de teatro. Eu adoraria ver a série A Desconstrução de Mara Dyer. Eu realmente gosto da ideia de a gente ter essa literatura fantástica dentro da literatura clássica brasileira. Eu acho que é um livro que tem uma representatividade muito legal, e que ele trata de vários assuntos muito sérios, que colocaria muitas pessoas para pensar. Basicamente, a história do livro fala sobre um cara que nasceu metade centauro, e até por isso eu acho que seria interessante a adaptação, ao mesmo tempo muito difícil de adaptar. Esse livro é meio que a história do Harry Potter, o filho dele, o relacionamento deles 30 anos depois, ou 20 anos depois. A Desconstrução da Mara Dyer é uma historinha de suspense teen, que fala sobre uma menina que tem um poder sobrenatural e como ela tem que lidar com ele. Fala sobre uns conflitos, meio que desde a juventude desse personagem até a sua vida adulta, e é muito interessante porque a gente se vê nesses conflitos, né? É fácil de se identificar com tudo que o personagem passa, apesar de ele ser um centauro. Eu acho que seria muito, muito interessante, porque apesar de ser teen e de tratar de um assunto meio passado como sobrenatural, não sei o que, ele é muito diferente, eu acho que instigaria muito as pessoas. No livro, como existem muitos personagens, poderia fazer uma dramatização muito legal com vários atores, eu acho que ficaria muito interessante. Música 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 Legenda Adriana Zanotto